Cês são cacaxi trepina de pra que cê não me entendeu essa rima Preso no chão com muita ambição, mas visando lá em cima Com rima do cão, meu corpo furacão, vida em todas canções Cês são cacaxi trepina de pra que cê não entendeu essa rima Preso no chão com muita ambição, mas visando lá em cima Visando lá em cima, visando lá em cima Com rima no pente não passa, da gente não faz Não tem isso que eu faço Com meu flow vigente rima inteligente, só vai sobrar estilhas Plantei a semente, colho mais pra frente Com rima no pente não passa, da gente não faz Agora eu quero meu espaço Onde eu vi gente, fui elopuente e depois rompi os laços Esses caras se acham demais Os caras são fracos demais Por isso que eu sigo na paz Só correndo atrás Do meu sonho que era desde menino Perceber que é trabalho e não destino Que vai me levar lá Não venha se lamentar comigo com esse papo de destino Para de tentar me dizer que você não pode mudar o que é Você pode conseguir também Porque afinal, diferente de mim, você não é o fracassado Eles tão achando que vão dominar a cena Mas isso não é problema, pois nunca vão dominar Tão achando errado, agora já tá ligado Que eu deixo meu legado e você só vai chorar Se acham os melhores, mas termino de uma vez Terrube um de nós E surgiram mais três Com a katana na minha mão Chego pra arrancar as cabeças Com a caneta na minha mão Chego pra entrar nas cabeças Sem som, kakashi, trap, né de praxe Cê não entendeu essa rima Preso no chão com muita ambição Mas avisando lá em cima Com rima do cama Eu vou furar com vida em todas as canções Katrina Tipo fura com Katrina Com rima do cama Eu vou furar com vida em todas as canções Katrina Sem som, kakashi, trap, né de praxe Cê não entendeu essa rima Preso no chão com muita ambição Mas visando lá em cima Visando lá em cima Visando lá em cima Visando lá em cima PORRA